Música Oi pessoal, meu nome é André, tenho 24 anos e estou aqui para convidar todo mundo para o financiamento coletivo feito pela benfeitoria e o teto para a campanha do TDI de 2017. A gente está querendo arrecadar fundos para a construção de 40 casas ao longo do ano e mais outros projetos como a quadra de Vila Beira Mar e a gente conta muito com a participação de todos para poder viabilizar o projeto e continuar construindo sem parar e sem cansar. O financiamento coletivo tem três metas e é muito importante porque se a gente não conseguir bater as metas a gente não recebe nada, o dinheiro todo volta para todos aqueles que doaram. Então é muito importante porque é tudo ou nada, a gente precisa do apoio de todo mundo, a gente precisa mobilizar essa força, conheçam nossas metas, tirem suas dúvidas e toda contribuição, todo apoio, ele é fundamental para o nosso trabalho. Vai, teto! Tchau! Tchau!